Fala galera, eu vou invadir aqui o vídeo rapidinho aqui no começo, só para apresentar o meu novo aplicativo foi lançado, já está disponível para Android e no começo de dezembro vai estar disponível para iOS está com promoção de lançamento e eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona Então galera, André Reis aqui e vou mostrar aqui para vocês rapidinho esse aplicativo chamado Arpscales Esse aplicativo já é uma ideia que eu venho pensando há vários anos e escrevendo o conteúdo dele e no final do ano passado eu me juntei ao Eliano Estevam, que é um grande programador e me fez tornar esse sonho possível, certo? Esse aplicativo ele consiste em um dicionário de escalas, tá bom? Vocês podem ver que aqui a gente tem uma gaita em dó, tá? E estão marcada a escala de natural maior, aqui ao lado direito o botão, esse botão do lado direito inferior tem aqui escala natural maior, aqui na esquerda tem gaita em dó e a posição primeira, certo? Se você clicar duas vezes aqui, no meio da tela o menu aparece ou desaparece, tá bom? Bom, vamos lá, a gente vai escolher qualquer gaita para a gente dar uma olhada aqui, né? Rapidinho Vamos colocar aqui que a gente vai olhar uma gaita em fã e a segunda posição que a gente usa para tocar em dó Aqui ela está mostrando a escala natural maior, mas quem já tem alguma noção de escalas e intervalos sabe que vai faltar a sétima maior para se tocar em segunda posição Para isso a gente precisa clicar aqui no botão direito do lado superior e vai ativar os overblows E bem aqui no 5 tem um overblow que a gente vai precisar para fazer a sétima maior, certo? Então galera, vocês podem explorar várias outras possibilidades de escalas, por exemplo Uma escala que as pessoas estudam um pouco, pentatônica maior Tem uma sonoridade incrível, é muito legal para tocar pop rock, baladas, né? Você pode fazer em qualquer tonalidade, mas a gente sabe que na quarta posição, por exemplo, no H&T Mi A gente pode tocar muito bem a escala natural menor Olha como o layout fica fácil de executar, né? Então assim, a gente ainda não está com o recurso de som que vai ser liberado das próximas versões Por isso que a gente está com o preço promocional que provavelmente já deve estar perto de encerrar Aqui no lado esquerdo a gente tem um menu para te auxiliar no uso Tem um pouco sobre o aplicativo, tem algumas dicas de contato aqui caso você tenha alguma dificuldade A gente atende prontamente, você pode até mandar o seu telefone que a gente retorna para esclarecer qualquer dúvida Tá bom? E é isso aí, esse é o aplicativo Arpscale disponível para Android no momento E vai estar disponível para iOS no início do mês de dezembro Beleza? Ah, último aviso antes de começar o vídeo Segue o Instagram do Arpscale Que lá estão soltando alguns vídeos dando dicas de como usar o aplicativo Que acaba que são dicas muito poderosas, inclusive, para quem não usa o aplicativo Então cola lá E tem umas coisinhas da GAT pra vocês aprenderem que não está saindo aqui no canal, hein? Vai lá! Fala galera, beleza? Conversei com essa frase aqui bem estridente que eu aprendi com o meu amigo Robson Fernandes Um abraço para o Robson Sem dúvida para mim, um dos maiores gaitistas do mundo Mas para dar um exemplo de uma coisa que é um pouco complicado estudar em casa, né galera? E não foi nenhuma nem duas pessoas Várias pessoas vieram comentar quando eu mandei aquele review do Shinobix Aquele abafador de gaita, né? Que é muito interessante e me surpreendeu muito Todo mundo comentando que as esposas estavam mortas de felizes Com a existência daquele equipamento para diminuir o volume dos nossos estudos E eu sei que não é fácil estar estudando bem de... Esses bens soprados são muito, mas muito traumáticos para o relacionamento de que não mora só Então, hoje eu vou dar algumas dicas para você que não tem o Shinobix Talvez não toque o Suzuki Eu contei lá no vídeo que eu não tenho o Suzuki Inclusive, estou utilizando a marca da nossa gaita Special 20 Aqui um em lá Essa aqui é ainda o modelo antigo Não é ainda as Progressive, né? Mas é uma gaita que está bem mexida, né? Vocês podem ver que a traseira está aberta, né? E ela é... Uma gaita em lá já é um pouquinho mais agradável É porque ela não é tão aguda, né? Para quem está ouvindo de longe, né? Mas quando a gente vai pegar uma gaita em dó, uma gaita em ré Para tentar... Pô, em mim eu nem faço, né? Então, treinar esses bands em casa Principalmente se você ainda não tem o controle da força Acaba tocando um pouco mais alto Porque está fazendo força, tentando entender como controlar esses bands A gente sabe que esse barulho incomoda, inclusive, os vizinhos Então, hoje eu vou dar duas dicas para você Que quer diminuir um pouco o quão traumático é esses estudos E os seus problemas em casa por estudar gaita Para a gente fazer essa primeira técnica Para abafar um pouco esses estudos Eu peguei novamente aqui a gaita em lá E uma camisa minha, certo? Na época me recomendaram usar uma meia Mas eu usaria uma meia nova se fosse vocês, né? Porque a gente aspira no instrumento Mas vamos lá É muito simples Eu vou tocar aqui É O refzinho de Hotchutman Em primeira posição, né? E aí vamos simplesmente pegar aqui a gaita A camisa, né? Vou amassar bem ela aqui E tentar colocar ela toda aqui atrás, ó Vejam só como é que ela está Estou tentando abafar toda Como a camisa porosa, ela permite a passagem de A, né? Vou fazer o mesmo riff agora Vou fazer agora sem ela Então a gente já conseguiu um bom resultado aqui de abafamento, né? Olha só Então se você quer estudar tarde da noite E não quer incomodar os vizinhos Não quer ter problemas conjugais Se você quer aprender o bem de soprado Está aqui uma ótima dica Mas não precisa ser só um abafador Você nem sempre precisa de um recurso Porque uma das coisas que mais vai te ajudar a progredir no seu estudo, na verdade É ter o controle da pressão no sopro Que é o que faz a palheta curvar e dar o bend Só que sem precisar aumentar o volume do seu som Certo? Sem aumentar a intensidade do seu som Então digamos que você esteja estudando o bend no orifício 4 Simplesmente abaixa o volume Isso é um controle É um exercício muito útil pra você E te dá o controle somente da pressão Vamos diminuir o volume o máximo que a gente conseguir No soprado, que é o traumático Esse nível de controle é muito mais difícil Porque você tem menos A E o nível de controle da garganta Vai mudar muito E a precisão do seu sopro Então, bendito 2 Baixinho Então, tem como você não usar nenhum artifício desse Não incomodar tanto os vizinhos Nem a sua esposa, os seus pais Se você for mais novo E ainda é um desafio maior Porque você vai estar fazendo somente o movimento Que realmente tem a ver com o bend Beleza? A dica de hoje era simples e rápida Mas preste atenção Que isso vai ajudar muito vocês Inclusive a desenvolver a técnica de bend Valeu galera Até semana que vem Tchau 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 Tchau